Silvia, é o seguinte, tá vendo esse meio fio quebrado? Foi onde os moradores quebraram pra água ir embora. E era ali que eu queria estar, mas devido ao fio do nosso caminhão, que não pode ficar aqui atravessado com tantos caminhões passando, a gente teve que ficar de cá. Só que agora há pouco, há dois minutos, Silvia, um caminhão passou e essa barra de concreto caiu onde eu queria estar, Silvia. E essa barra poderia ter destruído esse carro, machucado uma pessoa e quem estava dirigindo esse caminhão nem sequer parou, né? O caminhão cheio de concreto, lotado de concreto, esbarrou na árvore lá em cima, Silvia, e aquele pedaço gigante de concreto caiu no chão e um dos moradores poderia estar lá, como eu, a nossa equipe. E essa situação vocês convivem sempre. Pessoas, animais já foram atropelados aqui? Sempre, já foram sim atropelados. Creio que pessoas também já foram acidentadas aqui, né? Que eu fico pouco aqui pra mim ter mais informações. Mas aqui tem inúmeras reclamações pra fazer dessa rua. Menina, mas o concreto é muito grande. Se a gente estivesse lá, o que poderia acontecer? Coisa pior. Você viu, nós estávamos aqui agora, o caminhão passou, deixou cair um pedaço de concreto, quase atingiu o carro que está ali parado. Se poderia eu, que foi quase na minha porta, da minha casa, poderia ter me atingido, ou mesmo minha filha, né? Ou a pessoa passando ali. Muito perigoso aqui, é. Está muito perigoso. Tanto com a água, né? Que precisa de providência mesmo, porque nós cobramos isso, porque nós pagamos os nossos impostos. Então, nós necessitamos de uma resposta do governo, do prefeito, quem for das autoridades. E sua casa foi uma das beneficiadas quando vocês quebraram esse meio-fio, né? Exatamente. A minha casa entrou tanta água que quebrou a parte da casa todinha. Nós tivemos que fazer rebolar, reconstruir, debaixo de chuva mesmo, para poder entrar para dentro, porque foi uma coisa de louca. Essa água que entra com tudo para dentro. Essa imagem aí que o Michael está mostrando é a casa da Hilda, para vocês verem aonde que a água chega, né? A água fica muito alta e é nessa casa que quando o caminhão passa, a água se joga, né? Voa praticamente na casa. E é muito complicado, Silvia. Eu não estou gostando de ficar aqui por causa dessa quantidade de carro, cachorro na rua. E detalhe, a água aqui quando cai, alaga tudo. E os moradores reclamando numa situação complicada, perderam o móvel. Você já perdeu o que na sua casa? Tudo, 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 tudo. Entrou água com tudo, minha mesa, meus eletrodomésticos, tudo. Sofá, tudo, cama. Não tem nenhum prazer de comprar um móvel. Não tem o prazer. Final de ano, pega o 10 terceiro, compra um trenzinho e não vai comprar. Tem que pagar os ITUs, IPTU, tudo que tiver. Mas comprar um trenzinho para comprar de frente na casa nem pensar. Nada, nem pensar. É prejuízo. É prejuízo. Ai, Jaqueline. É, Silvia, a gente precisa fazer alguma coisa por essa população. Barra da Tijuca tem muita gente bacana, Silvia. Tem um futuro brilhante aqui, mas essa situação está complicado, minha mãe. Obrigada, minha florzinha. Agradeço demais os moradores que aceitaram conversar com a gente, com bastante educação, respeito, né? Porque a vontade que dá é de xingar, gente. Vocês me desculpam, viu? Eu não posso participar de um link desde de jeito nenhum, porque eu sou barraqueira. Boca de jandira não segura a língua. Então, eu agradeço demais, tá? Aí o carinho da população com os dados de Alé.